Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso. Hoje é vídeo de que, gente? Faxina completa, vídeo que vocês amam. Porém, gente, nessa faxina completa vai ser um pouco diferente, porque eu pedi um socorro aqui, um help pra minha cunhada, Dedé, de novo aqui no canal. Ela já tinha me oferecido ajuda, e aí o que eu fiz, gente? Aproveitei, né? Tem que aproveitar essas oportunidades. Chamei ela pra vir me ajudar na faxina. Só que a gente vai faxinar até umas 4 horas, né, nega? Porque a nega vai precisar ir embora, ela tem compromisso. Então vamos faxinar, né, até 4 horas. Creio eu que a gente vai conseguir pegar a cozinha, a sala e o banheiro, que já vai dar uma ótima adiantada pra mim. Se der pra gente pegar mais cômodo, a gente vai pegar também. Mas eu acho que vai dar só esses três, né, nega? Por causa da hora. A faxina aqui, gente, tem que ser completona mesmo. Porque aqui em casa tá uma bagunça. Eu fiquei 3 dias sem arrumar a casa, sem limpar a casa, você acredita? A nega não consegue de jeito nenhum, gente. A casa dessa pessoa, qualquer hora que você vai nela, a casa dela tá organizada. Aqui em casa já é diferente. Eu fico com vergonha quando ela chega aqui em casa. Porque toda vez que ela chega aqui, é bagunça. Enfim, vou mostrar pra vocês a situação que tá aqui a casa. E vem cá, nega. Já quero falar aqui no início do vídeo, pra vocês correrem lá no canal da nega, pra dar aquela força pra ela. Ela tem um canal aqui no YouTube, se chama Deborah Mendes. Lá ela grava vários tipos de conteúdo pra vocês. Faxina, rotina, vlog, várias coisas. Então eu vou tá deixando aqui, principalmente pra ela ser minha cunhada. Dá licença. Vou tá deixando o link aqui. Corre lá, gente. Ajuda bastante a Dedé. Eu vou ficar muito feliz se vocês ajudarem lá a interagir com ela. Ajudar o canalzinho dela a crescer, tá? Eu vou ficar muito feliz. Ela merece muito. Então é isso. Vou mostrar aqui pra vocês a situação que tá a casa. E hoje não vai ter muita falação do que eu vou fazer aqui e ali. Nós já vamos pegar e vamos faxinar direto, tá? Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Ó, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a situação que tá essa cozinha. Que não tá muito legal. A Deborah falou que achou que a casa tava de cabeça pra baixo. Mas pra mim tá, gente. Olha só. Essa fruteira tá toda suja por dentro. Toda desorganizada. Olha só. Muito desorganizada. Tem vasilha na pia pra lavar. Mas assim, as vasilhas eu tava lavando, sabe? Mas o restante, gente, eu não mexi com nada. Tem uns três dias que eu não mexo nessa casa. O armário, eu dei faxina recente. Então ele tá organizado. Ele tá limpinho por dentro. Tô pensando em passar um outro paninho aqui. Mas eu vou ver. Porque tá bem limpinho aqui dentro. Acho que não tem nem, o quê? Três dias que eu dei faxina aqui, nega? Tem pouquíssimo tempo. O fogão, meu, preciso, gente. Eu necessito de limpar ele todo. As tremp. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Tá bem gordurada. Então tem que limpar tudo. As paredes estão todas sujas. As compras do mês ainda tá aqui. Porque tem coisa que não dá pra me poder colocar dentro dos armários. Eu tô achando que eu vou ter que arrumar um jeitinho de colocar lá no meu guarda-roupa. Que é onde tem espaço. A geladeira... Laura, peraí, filha. A geladeira tá bem desorganizada. E eu preciso limpar ela. Porque eu ainda vou fazer a feira, né? Então ela precisa tá limpinha pra receber as coisas. Então a cozinha tá assim. Tá precisando muito de uma geral aqui. De uma faxina completona. A sala bem bagunçada. A Liliquinha tá ali, ó. A sala bem bagunçada. Aqui, cheio de poeira. Gente, olha a situação que tá aqui. Aqui no quarto, olha a situação, gente, que tá. Minha cama, penteadeira, espelho. O guarda-roupa também tá muito desorganizado por dentro. Banheiro, banheiro. Não quero nem mostrar que tá uma vergonha. Roupa pra colocar pra lavar. E esse quarto é o quarto das crianças, gente. Olha a situação. O Pipi tá aqui. Bebezinho da Adé. A gente tá aqui com quatro crianças. E a gente vai dar faxina com quatro crianças. Então, a gente vai iniciar essa faxina com quatro crianças aqui em casa. E a gente vai iniciar pelo cômodo mais difícil, que pra mim é a cozinha. Que é um cômodo que fica mais gordurado. Então a gente vai começar por aqui. Vou usar aqui. Por que você tá lavando o prato, nega, que você acabou de comer? É porque se não, porque se não me enxergar, eu vou comer demais, né? Olha só. Olha lá. Ó, gente. Eu vou começar lavando as vasilhas. A neguinha tá lavando o prato dela aqui, só porque ela ficou com medo. Depois eu não chamo ela pra comer de novo aqui em casa, né? Então, ela já tá lavando o prato dela. Mas eu vou lavar as vasilhas que tá aqui na pia. Enquanto a nega vai cuidar dessa parte aqui, ó. Dessa bancadinha. Ela vai tirar tudo isso aqui. Ela vai tirar tudo isso aqui. Vai limpar a bancadinha. Vai limpar essa parte da parede. Enquanto ela vai fazendo isso, eu vou limpando aqui. Vou limpando os armários só por fora. Tá bom? Então vamos colocar a mão na massa agora. Tchau. 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 Amém. 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 Gente, vamos de atualizações por aqui. Dedé tá lavando aqui esses organizadores de colocar lá na fruteira, ó. Ela já limpou aqui a fruteira todinha. Olha só, organizou tudo por dentro. Na gaveta também, tudo organizadinho. A gente limpou essa parte todinha aqui, gente. Como eu falei pra vocês, dentro dos armários não tinha necessidade, porque eu já tinha faxinado. Mas por fora eu limpei tudo. Limpei ali por cima. Lavei todos os meus eletrodomésticos lá de cima, ó. A misteira ali. A Dedé limpou o micro-ondas. Tá limpinho também. Essa parte aqui tá toda limpinha. E, gente, limpei o fogão. Aí eu tirei aquelas gradezinhas daqui de cima e deixei lá fora de molho. Eu passei o limpa-forno nela. Vou até mostrar aqui pra vocês, porque vocês me perguntam muito qual que é o produto que eu uso pra poder limpar aquelas gradezinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É esse limpa-forno aqui, ó. Tá vendo? Ele é muito bom, gente. Ó, esse aqui, ó. Ele é muito bom. Eu passo, deixo uns 30, 40 minutos agindo. E depois eu venho e esfrego normal e sai as gorduras tudo. Fica limpinho, tá? Então foi isso que eu passei nas grades. Agora eu vou só esperar mesmo. O que é que eu vou fazer? Eu vou ir limpando aqui essas banquetinhas. Eu vou limpar essa parte aqui da bancada todinha. O Dedé já limpou ali em cima. Enquanto a Dé vai limpando a geladeira. Ela vai esvaziar a geladeira todinha, né, nega? E vai limpar a geladeira por dentro, tá, gente? Então agora vamos continuar, porque, gente, a gente demorou muito aqui nessa cozinha. Por último, a gente vai só limpar o chão aqui mesmo. A gente vai esfregar o chão, vai lavar ele todinho. E é isso. A gente vai dar continuidade aqui na faxina agora. E é isso. 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 E aí 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 E aí